Um, dois, ois, 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 devê. Vem. Por que não tentamos, pra você ver? Varaca, outra vez! screenshot. Treceدي, trás. Anda, frente, e aí. Vira sequência! Voa, Jack! Ferra sequência, United Braves quinta-a-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Tá, um, dois, generating! O golpe dele, o golpe, o scalade e isso! Vamos lá! Um, dois. Horizontal. Jovem. 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 Um, dois. Ao frontal. Jovem. Jovem. Puxa o tobelo. Jovem. 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 Excelente.